Música Somos um povo resistente, porém muito carente De terra, saúde e educação Vamos lutar unidos, meus parentes queridos Vamos nos dar a mão Música Foram covarde com nós Até hoje ainda são Mataram nossos parentes pra turma nossa nação Mataram nossos parentes pra turma nossa nação Foram covarde com nós Até hoje ainda são Música Quentos anos se passou e só apiorou nossa situação Quentos anos se passou e só apiorou nossa situação Nós não vamos desistir Nós vamos resistir Corra sangue, corra lágrima Amor um povo feimoso Vamos ser vitorioso Essa luta já se acaba Amor um povo feimoso Vamos ser vitorioso Essa luta já se acaba Música 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 Amor um povo feimoso Música